É, 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 é! É, 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 é! Já me levou a ser o bem agora Não quero ficar pra vida Não quero a chave, é, 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 é Vê, já me levou a ser o bem agora Já passou sem desfile, sem limite O problema é que eu peguei ao lado, mas eu não sei o que nada Tudo eu, mas pode, de volta, de volta, da chave-sa Que é meu destino, eu peço, 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 peço Outro dia, me lembro É que é só que eu peço, 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 peço Desde o nosso dia, eu não sei o que nada É que é meu destino, eu peço, peço, peço Outro dia, me lembro É que é só que eu peço, 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 peço Outro dia, me lembro É que é, eu não sei o que nada É que é, eu não sei o que nada É que é isso demais